A firma é? Você quer ser ligado? Pera aí, vai lembrar que música, velho? A parte do rei tá muito boa, cara. Eu acho que tá muito boa mesmo, Honora. Só que realmente, tipo, tá... Lembra, lembra. A mãe do Henrique falou, velho, cara. Mas o pior é que... Não, mas o pior é que não tá igual a música do cara. O rei tá bem... O rei tá igualzinho. A do Jorge Ben. Não, mas a gente fez... Não, vai lá. Toca aí. Toca aí pra ver, vai lá. Eu sou um bom, né? Eu me mato pra atingir essas notas. Puta que pariu, eu sou um bom. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Caralho, pescoço dele, Mike. Ó, começa assim. Ei, ei, ei. E aí começa. Eita, foda-se. Ei, ei, ei. Foda a parte do ei, ei, eu vou fazer. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, não, mas tem que começar assim. Na moral, na moral. Na moral. Meu amorinhozinho, meu amorão. Vai, 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 vai. Na moral. Vai, na moral, na moral. Desculpa. Eu sou na moral. Eu sou na moral. E ele canta quando você quer sorrir. Eu sou na moral. Na moral. Tem remoto, tá ligado? Na moral, na moral. Eu sou na moral. Na moral. Vai. Na moral. Vai, vai. Eu sou na moral. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. 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 Não, se você já... Tchau. A CIDADE NO BRASIL